É... 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 É tão desmotivado! Os ítems tem que ser... Tem que ter presença e tal, serem... Bastante motivados E carismáticos E ele é totalmente o contrário Que fraco e tal É uma mulher furiosa com ele Qual é a mente? Você só fala que o teu... Lá, o cara do peixe morto É tipo Hatchman Do zolinho do Hatchman mesmo Seu olho de peixe morto desinteressado com a vida Como é que? Quando cai o pagamento do mês O cara é muito doido O interesse dele faz um papel bosta Há um negócio no trabalho ruim pra caramba Você não quer saber do dinheiro Ele esquece a música para o filme cantar Meu Deus, ele é muito ruim Que cara dele Ele procurando o trabalho já Já desistiu Ele não quer se forçar nada É muito preguiçoso Olha uma fantasminha aí Daí que morreu A cara dela Tá engraçado A interação dele já tá engraçada Agora que ele foi falando que ela morreu É uma fantasma Será que ele tá vendo ela? É uma fantasma dele já E uma fantasma dele já Ele só deve ter que se forçar algo É uma fantasma dele É uma fantasma dele já Que é a mesma Não é Ah Não 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 É uma fantasma dele já Ele não tá nem aí, ele fala que é você demitido, né? Não tá nem aí, não. Ele entrou só porque, tipo, o cara chamou ele porque ele é bonito. Ele tem fãs, olha lá, aquele desmotivado. Lá tem poucas, mas tem. A maioria das fãs é do outro cara motivado, olha. Ninguém tá entendendo nada. Todas as mulheres lá atrás. O que é isso? O fã clube dele quebrou o óculos, a mulher até. Todo mundo assustado, ele motivado. Coi no pan. É o que? Amor ao pão? É, aqui entraram computação gráfica. Tá, das mais horrorosas, mas fica claramente mais engessado. Parece mais robotizado o negócio todo. Ah, ninguém liga pros produtos dele, focados nele. Ah, tem um monte de fãs depois do show lá. Ah, bom. Ele não tem que trabalhar, ele não faz todo o trabalho por ele. Olha lá, foi esgotado os produtos dele. Que geralmente não vendiam nada, foram esgotados. Graças a Deus lá, incorporando nele. Olha lá, ele olhou pro produto lá esgotado. Estou muito feliz de ter conhecido vocês lá, porque ele esgotou os produtos dele. Ele ganhou uma porcentagem das vendas. E aí, você pode ganhar a grana fácil. Ele é muito feliz da mãe. Ah, que diferente esse anime de Ido, hein? Meio diferente, ó. Ah, ele não presta. Ah, é realmente, ficou engraçado. A interação dele com a Ido, principalmente, foi a que mais vendeu esse episódio. Ficou bem engraçado.